Salve galera, beleza? Alex, Dex na área Começando a semana aí mano, olha Estamos quase sem gazola Mas o trabalho não pode parar Tô indo ali na casa de um cliente meu Buscar um computador pra arrumar O motoca tá na reserva, tá na reserva irmão Tem amigo meu aí que já tá sem gasolina de tudo O motoca tá na reserva mas Tamo aí Vou ali buscar um computador porque a gente não pode parar né irmão Não tem gasolina em nenhum lugar Vamos que vamos galera Tamo junto aí Ó o brother aqui virando na contramão Parabéns irmão Alex, Dex não pode parar E vocês também não podem parar Estamos aí Correria do dia a dia trabalhando honestamente E eu não vou furar o semáforo Porque não dá Não dá certo Um dia bonito Frio E aí Uau Aquele dia frio Tá com sol Mas tá frio ainda A torre de internet ali ó Ajudei a construir aquela torre ali ó 2009 Não sei se vai dar pra ver no vídeo aí Nossa, já trabalhei muito nessa torre aí Tem uma vez que ela caiu Ela era bem mais alta do que é hoje E a galera deve tá doida Porque que o rapaz tá olhando pra cima É Vamos que vamos Daqui uns dias eu vou ter que fazer a Troca de óleo Óleo e filtro Do motor Da Ninja Tá quase chegando a quilometragem Correta Eu sigo assim ó Na Ninja eu troco o óleo De 3 em 3 mil quilômetros Óleo e filtro Filtro é baratinho Vé Compensa Antigamente eu vou fazer assim ó Uma troca De óleo E uma de filtro Aí na próxima eu trocava só o óleo E mantinha o filtro Hoje em dia não Hoje eu troco o filtro Em todas as trocas que eu vou fazer De óleo eu troco o filtro Ó minha irmã E ela é Oi As duas gravidíssimas Minha irmã e a amiga dela Trabalham no mesmo lugar Logo logo meu sobrinho vai chegar Graças a Deus Estou muito feliz E ansioso Vamos lá buscar o computador O cliente falou comigo aí mano O computador dele parece que é bom Placa de vídeo Violenta Tudo mais Aí sim Vou chegar aqui galera Fazer um corte Vou pegar o computador E estou voltando pra casa Beleza Tamo junto Vai Lelinha E aí Oi CPU Dá eu põe ela aqui Direto Estou pegando o computador Pra arrumar Tinta Tinta A CIDADE NO BRASIL Então galera, busquei o computador ali, agora estou indo para casa né mano? Vou mandar um salve aí para o Ander, o Ander é o dono desse computador que eu estou aqui Ele assiste os vídeos também aí no canal É nóis Ander, salve salve mano, tamo junto, vamos que vamos Deixa devagarzinho aqui, essas ruas aqui são ruins É galera, o bicho está pegando, vocês estão achando que é brincadeira né? Vocês estão achando que está brincadeira Acabar a gasolina acabou, mas se acabar a comida Se acabar o gás É, tem uma, a solução é, acabou a gasolina, vamos andar a pé, beleza Acabou o gás Nós cozinha no micro-ondas Ou então no forninho elétrico, fogão elétrico Ha ha ha, meu filho Brasileiro dá um jeito para tudo Acabou a luz, nós usa lamparina, nós usa vela Ha ha ha, acabou a água Aqui ó, nós tem um rio lá ó Tem um lago aqui ó, vai todo mundo tomar banho lá fi Ha ha ha, brasileiro se vira tio É ruim tudo mais e tal né? Mas como se fosse novidade para o brasileiro sofrer Ha 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 Ai ai O brasileiro tem que ser estudado Olha nós lá ó Só o reflexo Vamos que vamos Ah então galera Vamos ficando por aqui né mano Chegar em casa e já começo a trabalhar nesse computador aqui Para entregar o mais rápido possível Tá ligado? Eu sempre tento Representar aí mano Serviço rápido e bem feito He 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 Tamo junto galera Deixa o seu like aí Ó O mercado Tá tendo muita coisa não Cadê o movimento? Já deixa o seu like aí para nós Certo? Se inscreva no canal Tamo junto Valeu, valeu Vamos que vamos Yeehoo Yeehaa Tchau, tchau.